Nas eleições deste ano, na capital, cerca de 19 mil eleitores serão remanejados para outros locais de votação. Isto porque cerca de 10 escolas públicas estão em reforma e não ficarão prontas a tempo. E por conta dos servidores que vão nesses locais verificar tudo, tomada, verifica se está em reforma, se não está tudo, questão de acessibilidade, foi que nós descobrimos que estavam em reformas. Das seis zonas eleitorais, cinco terão que alterar os locais. Na 35ª, os eleitores que votavam na Casa da Assistência Social e Cidadania, atual CIAP, serão remanejados definitivamente para o Colégio Rui Barbosa, unidade CDA na Vila Sobrinho. Já os 3.360 eleitores da Escola Estadual Maria Constância de Barros Machado, serão transferidos apenas nestas eleições para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, no bairro Santo Antônio. Os 2.900 eleitores da Escola Estadual Professora Fausta Garcia Bueno, serão transferidos também nestas eleições para a Universidade Católica Dom Bosco. Ainda não foi realizada a alteração dos endereços dos novos locais de votação no site do Tribunal Regional Eleitoral. A consulta ao eleitor estará disponível para o início de agosto. Algumas zonas eleitorais ainda estão verificando a disponibilidade de locais para fazer o remanejamento. A oitava zona eleitoral vai remanejar definitivamente cinco locais, num total de 9.014 eleitores. A 36ª, provavelmente três escolas. E a 44ª, a Escola Estadual 11 de Outubro, no bairro Bonança, será desativada para esta eleição também por conta da reforma. Os 3.487 eleitores serão destinados para outros dois lugares. Os eleitores que tiverem dúvidas podem entrar em contato com a respectiva zona eleitoral pela central de atendimento ao eleitor.